E aí meus caras, beleza? Eu sou o Janderson e sejam bem-vindos à quarta parte da série de gameplay de Jack Chan Stuntmaster de Play 1. E bom pessoal, no vídeo passado a gente concluiu a primeira fase da área 2. Pegamos mais um dragão dourado. E aqui no vídeo de hoje nós vamos dar continuidade e vamos aqui jogar a segunda fase. Agora vamos dar o select aqui. E bom pessoal, avisando novamente que eu não treinei nada, tá? Tá fudido meu parceiro, não. Inclusive essa é a terceira vez que eu tenho que gravar aqui. Porque eu acabei deixando uns dragões pra trás. Porque eu não sabia, não lembrava os locais de alguns deles, né? E aqui a gente encontra o primeiro, né? Aqui ó, a gente encontra o segundo. Olha só onde é que ele não fica, né? Bem aleatório, né? Pra falar a verdade, mas de boa, né? Vamos aqui derrotar esses inimigos, tá? Porque a porta desse local aqui, ela só libera quando você derrota eles, tá? Acerta isso aqui. Toma, 11 hits. Pra gente pontuar bem, né? Toma aí. Esse aqui já era. E esse aqui já tomou o D, né? Aí tem um dropzinho de HP, né? Deixar ele... Tentar deixar ele pro último. Depois a gente pega. Pelo visto esse aqui é o último. Já era. E acendeu a luzinha ali. Nós vamos pra próxima área. Esperar que o negócio passar, né? Pra você conseguir atravessar de boa. Não ser atingido. Aqui é mais um dragão. Agora a gente tem três. Já sabe quando o Jack fica preso nesse canto aí, cara? Não tem nada segurando ele. Mas mesmo assim ele fica preso no canto. Tá aí, mais um dragão. Eu poderia, tá? Esquipar direto pra aquela escada. Não vamos fazer isso não, tá? Descer e derrotar esses caras aqui. Porque... Tem um drop de HP aqui, tá? E é bom eu... Recuperar meu HP... Onde ia acontecer algo ruim, né? Toma, meu amigo. Levantou, toma socão. Pronto, esse já era. Vamos pegar o HP que tem aqui, né? Pronto. HP quase cheio, né? Você aperta o O, né? Pra agarrar nas escadas. Botãozinho de agarrar. Aí a gente chega aqui, né? Subir aqui as paredes, né? Pra acertar... O amiguinho aqui pra gente ficar enchendo o saco. Toma! Se bem aparece, é só você apertar... Botão de chute... Na frente da parede, tá? Que o dia... Faz-se... Essa subidinha na parede, né? Pra acertar eles com... Um chute, né? Bom, esse aqui... Tá quase morto, né? Esse aqui já era. E esse aqui também. Pronto. Vamos avançar, né? Aqui dá uma rolagem, né? Pula aqui. Outra rolagem, mais um dragão. Já tá um amiguinho aqui. Só que antes a gente vem aqui, ó. Rapidão. Acho que é aqui nesse canto. Não, não é aqui, não. Cuidado. Muito cuidado. E aí, Diego? Você vai subir, não? Tem um negócio ali, cara. Que eu tô vendo. Eu acho que é ali por cima mesmo. E tem um dragão por aqui, tá? Que a gente pega. A gente sobe aqui. Aí é pra cá. Ah, eu confundi os locais. É aqui, ó. Aqui você encontra um HP. E mais um dragão vermelho, né? Escondido, né? Beleza. Esperar a caixa voltar ali, né? Pronto. Aí a gente entra aqui, ó. Aí aqui a gente encontra Um dragão dourado, né? Nessa fase aqui são 11 dragões, né? É... 10 vermelhos E um dourado, né? Eu acabei não pegando HP ali, né? Não deu pra me pegar. Não pulei corretamente. Mas de boa, né? A gente chega aqui nessa parte. Vai ter mais inimigo pra gente enfrentar, né? Vou tentar Detonar eles aqui ao máximo. Toma aí. Nossa, cara. Esses bichos que ficam Pegando a sobra da luta, cara. São muito chatos, velho. Você tá no meio com o bando de boinha. E o filho da mãe. É... Só fica pelos cantinhos, cara. E fica acertando na sobra. Enquanto você tá ocupado Tentando se livrar de um inimigo, né? A gente sobe aqui. Enquanto mais um dragão. Estão faltando apenas dois, né? Bem aqui já tem um. Passa de jeito Porque aqui tem a parte Que os inimigos vão Ficar jogando peixe, tá? Lá de os peixes, né? Esse aqui tem HP? Tem, né? HP coletado. E bem aqui, ó. Aí a gente já pode ver Mais um dragão, né? A gente corre e pega ele. Tá aí. Dez dragões pra conta, né? Agora é só Eliminar Esses inimigos aqui, né? Toma aí. Toma aí você também. Agora vocês vão Tomar porrada, né? Não, vem tranquilo, vem tranquilo. Toma. Aí. 20 hits. Toma cuidado pra não Acabar morrendo, cara. Que aqui tem No próprio HP, não. É mentira. Aqui é só você ou eles. Cuidado. Não dá as costas, né? Toma aí. Meu Deus do céu. Não me avacalha não, meu amigo. Toma. Não se afasta não, safado. Toma e toma. E esse quase caiu no... Na água ali, né? Toma uma boiada. Aí. E esse já era. Nossa, esse ficou afastando, cara. Esses caras são os filhos de uma mãe, meu. Leite. Toma. Toma. E toma. Esse é o último. Não, não era. Vai spawnar dois. Parabéns. E o jogo deu uma travada, né? O ambulador deu uma travada pra me atrapalhar. Bora, filho. Vira pro inimigo aí. Tá batendo na parede. Parede não revida, não. Toma. Bom, esse já era. E esse aqui também. Foram os últimos. Pronto. Passamos, né? Obviamente que eu vou pegar um ranking bom, né? É, consegui. Menos mal, né? Ganhamos duas vidas. Isso é ótimo, né? E agora a gente tem sete dragões dourados. E a gente liberou essa última área aqui, tá, pessoal? Mas, cara, o sofrimento que eu tive aqui hoje, jogando isso daqui, eu não animo a jogar a próxima fase não, tá, pessoal? Porque vai demorar, né? Vai demorar. Então, né? Vou salvar o jogo e encerrar o vídeo por hoje, né? Esperar aqui. Pronto. Bom, pessoal, é isso. Eu vou ficando por aqui. Agradeço aí a quem assistiu até o final. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Valeu! Eu vou ficando por aqui. Obrigado.